Marilane lá de Minas Gerais falou o seguinte, como agir quando um cliente fala que no momento não pode te atender e isso se repete várias ligações? Essa questão que a Marilane contou, essa semana aconteceu com uma cliente minha, é um pedido de 7 milhões, olha só, 7 milhões, você já viu que o nível é hard, nível hard, que ela falou assim, cara, o cliente pediu o orçamento, falou que vai fechar comigo, mas toda vez que eu ligo, ah, não consigo atender e aí repete várias vezes, várias vezes. Primeira coisa, gente, lembra que eu falei sobre o que eu vou falar agora é polêmico, lembra que eu falei sobre a escassez? Se você fica muito atrás da pessoa, muito atrás do cliente, lambendo, lembando, sabe o que vai acontecer? Ele se acha, você tem que fazer difícil, gestor, é, tem que fazer difícil, o que acontece? Você vai segurar a tua ansiedade, que para nós é difícil, segura a tua ansiedade, fica ali por volta, fica uma semana sem ter contato com ele, e aí você pode usar uma tática no Facebook de mandar uma mensagezinha só motivadora para ele se você tiver, só para ver o que ele fala, e aí depois você entra em contato com ele. Uma outra situação que ocorre desse tipo de cliente que ele, que às vezes primeiro, não é o momento dele, às vezes ele não está no momento, está enrolado, está com outros problemas. E tem um terceiro item, cara, que por incrível que pareça, acontece demais. Vendas é muito aqui, ó, sentimento. E às vezes, a gente até brinca que o santo do cliente não bateu com o meu santo. Às vezes a pegada, a pegada dele, o meu jeito, não pega, não é do mesmo jeito. Por exemplo, aqui no instituto tem eu e a minha esposa. Nós somos completamente diferentes. Até hoje eu falei para ela, eu queria que você entrasse no final da aula para a gente se despedir junto. Ela falou assim, olha, não, aparecida aqui é só você. Eu fico aqui atrás, eu não gosto, ela não gosta de aparecer. Você vê o jeito dela. Tem clientes que eu tento conquistá-lo, tento conquistá-lo, mas eu não consigo. E aí quando eu passo o mesmo contato para ela, ela consegue. Então, às vezes, vou falar uma coisa que é polêmica. Às vezes, se você está batendo sempre no cliente, cuidado para você não confundir a perseverança com a teimosia. Porque o perseverante, ele não desiste. O teimoso também não. O perseverante é batalhador, ele é agarrado, ele vai para cima. O teimoso também. Porém, a única diferença é que a teimosia vai para o lado da emoção e a perseverança vai para o lado da razão. Então, o que eu faço? Eu faço a técnica do cinco na minha mão. O cinco, cinco, a minha mão. Lembra, ó, não esqueça. O sucesso está na sua mão. Ó, os cinco dedos aplica. Então, eu faço o seguinte. Eu tento cinco contatos com esse cliente. Se eu não conseguir, significa que eu estou sendo o quê? Teimoso. Aí, eu tenho que dispensar essa benção. Aí, eu tenho que fazer sabe o quê? Às vezes, ele não foi com a minha voz. Às vezes, ele não foi com uma brincadeira que eu falei. Ele não gostou. Não bateu. Isso é normal, gente. Isso faz parte. O próprio Jesus Cristo não conseguiu agradar todos. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que dar essa benção para outro vendedor. Trocar. Então, às vezes, você fala. Pô, eu estou ligando para o cliente. O cliente é gigante. Nunca me dá atenção. É porque ele não curtiu você. Não curtiu. Às vezes, e você sabe a coisa mais lógica. Às vezes, a pessoa fala. Não, porque ele é careca. Ah, não. Porque ele é brincalhão. Ah, porque ele é muito feliz. Muito simpático. Ah, não. Porque ele é muito sério. Ah, porque usa óculos. Não, porque ele não usa óculos. Ah, porque ele é cabeludo. O cliente é maluco. É, a cabeça do cliente é maluca. Então, porque nós somos malucos, né? Cara, dá uma olhada a você quando você vai consumir uma coisa. O seu poder de decisão. Então, a dica é. São essas três itens aí. É você também pensar nessa possibilidade de dispensar esse cliente e passar para outro. Vamos para outra aqui. Olá, seja bem-vindo ao Instituto Isaac Martins. Desde 1996, o Instituto Isaac Martins tem o objetivo. Impulsionar os seus resultados. Ajudamos sua empresa a vender mais, ajustar os processos, extrair o máximo do potencial dos colaboradores, qualificar o time de líderes e a motivar a equipe. Fazemos isso através de consultoria, palestras, treinamentos em sua vida. E aí Veja a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.